Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. Nós somos o canal Rota de Cercalculadas. Como vocês sabem, a gente ainda não está morando definitivamente na vambulância, mas volta e meia bate aquela saudadinha, então a gente prefere ficar muitas vezes nela do que no nosso apartamento. E hoje nós íamos dormir aqui nela e vamos trazer vocês junto com a gente. Então a gente já está sem água, está sem recurso aqui e tudo mais, então a gente vai ter que buscar e fazer como se fosse uma rotina de noite, né? A procura de onde dormir, encher caixa d'água e tudo mais. É isso aí. Acompanha aí. E nós estávamos nos arrumando para sair aqui e chegou um presente que a gente amou. Olha só! É uma plaquinha decorativa e personalizada. Não é fo... Que susto. Não é fofo, gente? Nós ganhamos de uma seguidora nossa, a Karol. Ela faz vários trabalhos assim à mão. Ela desenha e escreve coisas lindas e o Instagram dela é esse aqui, por amor. Então dá uma conferida lá nos trabalhos lindos que ela faz. Bom, agora nós estamos indo atrás de água. Para que a gente possa tomar café, porque estamos com o tanque zeradinho, zeradinho e não tem nem água para lavar a louça e nem para fazer um cafezinho. Então vamos lá, que eu estou morrendo de fome. Para variar, começamos o vídeo sempre com fome, né? Acho que esse aqui que vai ser o nosso hotel hoje aí, ó. Está cheio o esquema. Então, já viemos aqui abastecer a nossa caixa d'água. Demora em torno de 10, 15 minutos aí, porque ela tem 220 litros. Então vamos aguardar aí e vamos procurar depois um estacionamento para já ser o local e começar a fazer um café, ver como é que vai ficar o movimento para dormir. Cadê a Karina? Oiê, estou aqui esperando ligar o inversor para eu sair do escuro. Deixa eu ligar lá, peraí. E dá-me a luz. A gente já colocou meio tanque ali de água, mais ou menos. Estava demorando muito para encher, então a gente vai deixar meio tanque só. Aí agora o Wellington vai colocar água ali na frente para limpar a parabrisa. Já colocou. E vim aqui de co-pilota procurar estacionamento. É onde pudemos, nós podemos estacionar lá, lá da direita, mas acho que tem espação grande, né? Vamos ver aqui para cá. Tem uma vaguinha aqui. Talvez nessa placa ali da frente, ó. Ó. Não pare aqui. Será que dá para estacionar aqui? Mas nessa placa ali, ó. E aqui, ó. Acho que dá. Aí, ó. Ótimo. Para quem é melhor? Vamos lá da academia. Depois você vai ali para a minha academia? Opa, com certeza. Ai, quero ver, hein. Bom. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, que esse posto aqui é a perdição do Wellington. Porque aqui tem um lanche que ele gosta muito. E aí a gente só estacionou o carro aqui. Nós tínhamos combinado que nós íamos comer pão. Que a gente tem dois tipos de pães aqui para tomar café. E daí atacou as bichas e ele quer... Mas não tem lanche de posto. Ele quer comprar o lanchinho do posto. Vai lá. Daí eu estou liberando aqui, ó. Pode comprar. Obrigado. Traga troco. Tá bom. É para você? Sim, né? Você filmou isso? Filmei. Tá bom. Tá, enquanto ele vai lá, então eu vou lavar essa louça aqui. E vocês vão me acompanhar. Depois eu vou dar uma ajeitada nessa bagunça. Não, depois eu vou pedir para o Wellington dar uma ajeitada na bagunça. Porque é só a roupa dele que tem aqui. Lugar nossa bomba. Ai, meu Deus. Que medo dessa bomba. Olha, gente, acho que tem uma coisa errada com a nossa bomba. Porque quando a gente liga ela aqui, não é para ela trabalhar sozinha, ó. Gostando? Ela está bombeando para algum lugar. Que merda. Que merda. Vou ter que ver ali atrás. Vamos lá ver. Eu estava olhando aqui atrás e não achei vazamento. Então, não sei. Talvez a bomba, como estava sem água, Às vezes a bomba está jogando para encher os canos. Pode ser. Vou esperar o Wellington voltar para ele ligar lá para eu ver se vaza para algum lugar. Se eu for lá atrás, não sei. Então, o Wellington chegou lá. Pode ligar. Olha só como ela está mandando água para algum lugar. Cara, é para cá. Fica onde? Eu estou escutando barulho de água, mas não... Vendo para cá. Está caindo água embaixo do carro. Está saindo água embaixo do carro. Eu não acredito. Ai, gente, olha só. Deixa eu ligar lá. Não. É algum cano solto? Porque é muita água. Então, é esse cano que liga aqui. Dá uma pressão. É o cano que liga aqui. Ah, não. Fica lá embaixo do carro ali para ver se não é embaixo do carro. Tem alguma mangueira ali? Tudo para ti, a gente vai para fora, entendeu? Aí, às vezes, talvez a mangueira que está por fora, que está jogando para dentro e cai. Cadê aquela leisinha lá? Olha. Então, primeiro a gente vai comer para ver as coisas aí de baixa cheia, pelo menos. É, mas eu acho que pode ser uma tubulação que tem ali embaixo. Tem duas tubulações vindo ali. Depois eu entro debaixo do carro e vejo se consigo. Acesso. Tá. Gente, sério. Esse assado aqui é muito bom. Pega uma cervejinha ali para a gente. Tem? Nossa. Tá. Tamo sim. Agora sim, estamos prontos para ver perrengues. Vamos lá. Não vou caber aqui. Acho que o barriga não vai passar. Olha lá, começou. Sou engenhosa, gente. Sou engenhosa. Já descobrimos. E aí, doutor? Quais são as notícias, doutor? Não são boas. Gente, eu podia ir lá ligar a bomba, né? O Pan-Person está ali. O que é? Provavelmente vedação mesmo. Não estourou nada? Não, vamos ter que ligar. Vamos ter que ligar para ver. Então, pelo visto, é nessa conexão aqui, ó. Está vazando. Vamos tentar ligar para ver. Vai. Pode ligar, pode ligar. Então, pelo visto, é naquela tubulação ali que eu mostrei para vocês. A conexão está dando vazamento. E aí, eu não sei se é onde eu consigo dar aperto ou não. Bom, gente. Então, enquanto o Wellington termina de investigar ali, vou contar o que a gente acha que aconteceu. Semana passada, ali na quinta-feira, a gente inventou. A gente, não. Eu inventei de ir em busca da neve. Não sei se vocês chegaram a ver, mas estava para nevar aqui na Serra Catarinense. E a gente mora perto de algumas cidades que estavam com previsão de neve. Então, quinta-feira, umas 10, 11 horas da noite, eu cheguei para o Wellington e falei Olha, eu tenho uma proposta indecente aí para te fazer. E ele aceitou na hora, mas ele achou que era para a gente só dormir na van. Mas não, era para a gente ir em busca da tal da neve. Então, a gente se arrumou bem rápido. A gente esqueceu de trazer comida, esqueceu de trazer cartão de crédito, dinheiro. Então, a gente só saiu praticamente com a roupa do corpo e bastante coberta, porque a gente sabia que ia estar bem frio. Só para vocês terem ideia, a gente saiu bem na emergência mesmo. A gente não pegou comida, não tem nada para comer. Não trouxemos dinheiro. Mas, olha, tem erva de chimarrão e tem ovo na geladeira. Então, vamos comer ovo tomando de chimarrão. E aí, chegamos lá, conseguimos pegar um pouquinho da neve. Nevou bem pouquinho na cidade onde a gente foi, mas não faz diferença. Nevou, eu fiquei emocionadíssimo, fiquei muito feliz. Gente, olha isso! É neve? É neve! Meu Deus! Meu Deus, gente, olha isso! Tô conchilando. Tô com a mão, tô marcando menos 3 graus. E aí? Então, deu uma neve bem rápida, né? Só para olhar mesmo. Pode ser que venha. Ah, o chão está no carro. Amor, olha o chão. Gente, deu certo. A gente estava com muito medo que ele chegasse aqui e não fosse nada. Mas já na estrada a gente encontrou... Na verdade, a gente passou aqui, não estava nevando. A gente não passou, não estava e do nada começou. E aí está assim, vem um pouquinho, vai para. Vamos dar volta, vamos dar volta. Mas eu estou muito... E aí está tão frio que já está na hora de recorrer para o morro, toca, sei lá, com o chão. Gente, a minha mão está congelada. E o ruim é que daí a gente não consegue filmar com luva, né? Então a gente vai ter que congelar as mãos mesmo. Mas aí já vamos testar também como é que fica aí para dormir aqui, né? Que a gente vai dormir aqui. Ah, isso é muito legal. Gente, sério, vocês não têm noção. Eu estou muito animada. Estamos morrendo de frio, mas é a felicidade. Sim! Vamos lá. Gente, está muito frio. Vocês não têm noção. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz, mas eu tenho certeza que a sessão está muito mais fronça. Eu estou feliz. E a neve, se ela vem em volta, vem em volta. Agora está meio seca, né? É, agora. A gente não sabe se vai para o Rio Preciso, para o Rio Preciso, para o Rio Preciso. A gente não sabe se fica aqui, se vai para o Rio Preciso. Vamos aguardar mais um pouco. Como está muito frio, a gente congela as mãos. Quando vai ali fora gravar, eu coloquei a linha quente em uma garrafinha e a gente vem esquentar. Então a gente vai fazer a cama agora, porque já é uma e pouco da manhã. Eu olhei lá no termômetro que está a menos 4 graus. E como a neve vem e volta, vem e volta, a gente vai fazer a cama para dar uma cochiladinha. E a hora que eu ouvi grito e dele grito. É, e a hora que a gente ouvi grito, porque tem bastante gente aqui esperando a neve também, a gente sai ali de novo. Porque amanhã, hoje é quinta-feira, né? Só para as quatro, às seis. Sexta já. Hoje é quinta-feira, porque a gente ainda não dormiu. E amanhã é sexta-feira. Então a gente vai trabalhar amanhã, às dez para as oito, ele tem que estar lá na empresa. Então a gente precisa sair daqui, às seis horas da manhã, né? Às seis horas da manhã. A Karina desertou ali e vai ser uma patrulha da noite ali, né? Aqui na fronte. Amor, se eu gritar, você acorda, tá? Então tá, boa noite. Olha, aqui ó, é gelo, vocês estão vendo? E aqui na frente, tá mais aí, né? E a neve tava bem estável, então ela vinha e voltava. A gente gravou um monte de coisa pra vocês. Desde a gente se arrumando em casa, indo, chegando lá, vendo a neve, durante a madrugada. Enfim, era para ser um vídeo bem legal. A gente chegou a pegar menos sete graus. Porque eu queria ir no moção, tava muito frio, muito mesmo. E acontece que esses vídeos ficaram sem som. Mas tudo bem, a gente vai deixar alguns textos aí pra vocês. Gente, olha aqui, tá tudo congelado. Não tem ninguém pra tirar mais nós, a gente quer tirar com menos sete, né? E foi legal, assim, porque foi uma aventura mesmo. Tipo, onze horas da noite a gente saiu de casa, chegou lá meia-noite, meia-noite e pouco. E aí no outro dia o Wellington ainda tinha que trabalhar. A gente tinha que sair de Urupema seis horas da manhã pra chegar a tempo no trabalho do Wellington. Então foi uma loucura aí. Que o nosso Motorhome está nos proporcionando. Então galera, vamos tentar achar uma chave inglesa aqui, uma chave de boca. Pra ver se a gente consegue dar um aperto ali naquela parte e fazer parar e vazar. Parar e vazar. Vamos ali, tem algumas mecânicas aqui próximo. Ver se a gente consegue dar um aperto pra ver se para o vazamento ou não. Se não parar, daí nós vamos ter que tentar resolver depois. É galera, tá fechado ali a G.R.A. Vamos ver se a gente consegue falar com algum caminhoneiro aí, ver se ele empresta uma chave. Vamos ver qual. Canção de planos. Vamos atrás de ferramenta, vamos pegar as ferramentas e tentar arrumar isso aqui pra ver se a gente consegue tomar um banho ainda hoje. De lavar louça. Você nem gosta de tomar banho? Hã? Você nem gosta de tomar banho? Ah, mas hoje eu quero. Viemos pedir ajuda para os universitários aqui, ó. Dá oi pai. Oi. Pessoal, eu estava com saudade de você nos vídeos, pai. É? Mexa, mexa. Isso. Aqui onde está vazando provavelmente é nessa partezinha. Quer ligar lá pra ver? Espero que você se saia, bem. Oh, obrigada, Siri. Olha. Agora vamos ligar ali pra ver onde é que está vazando. É, já vi. Está vindo lá? É, foi ali atrás. Aham. Olha ali. Aham, quebrou. Então, a gente conseguiu tirar as conexões aqui junto com o pai da Karina. E aí o que a gente percebeu é que essa conexão aqui de plástico, ela está toda rachada de fora a fora. Então, provavelmente ali no frio de Urupema. Gente, olha isso! É neve! É neve! Menos 7 graus, acabou rachando isso aqui. E aí a gente vai ter que trocar por uma tubulação de metal. Não correr o risco de rachar as tubulações. Então, amanhã é pegar, trocar isso aqui e hoje ficar sem água. Aí já fica a dica aí, né? Quando você for construir um motorhome, opte por tubulações de metal. Ou mangueiras. Ou mangueiras, né? Que daí não vai acontecer isso aqui. Bom, então encontrado aí o problema. A solução que a gente vai fazer é? A gente vai tamponar, a princípio vai tamponar ali só a parte da tubulação, né? Que é pra gente conseguir utilizar água aí se precisar. E aí amanhã sai e procura de uma tubulação metálica, alguma coisa assim. Só pra fazer essa conexão que tá estragada aí. E amanhã já deve estar tudo restabelecido. É, poderia ser de plástico novamente, mas quando a gente for pro frio vai estourar de novo. Então a gente já vai se precaver aí e colocar de metal. É isso. E agora então, vamos nos arrumar pra dormir? É um vídeo de rotina que não teve nada de rotina. Teve só coisa errada. Então galera, um vídeo que era pra ser de rotina, né? Acabou se tornando mais de perrengue. Mas são coisas que acontecem, né? Se você ainda não passou, vai passar por alguma coisa do tipo. Então eu acho até importante a gente mostrar, né? É, foi uma coisa pequena na verdade, né? Só que ele é um transtorno e tal. A gente não tava esperando. É, e eu tava falando pra ele, tomara que todos os outros perrengues a gente lide como tá lidando com esse, né? É, tá bem tranquilo. Coisas que acontecem. A gente vai deixar o vídeo de rotina noturna, diurna aí pra outro vídeo. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse perrengue com a gente, dessa resolução. E deixa um like aí pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal. E segue a gente também lá no Instagram, arroba rota secaforas. E se você gostou, ou tem alguma sugestão aí pra dar a respeito dessa tubulação, não se esquece de deixar os comentários aqui embaixo pra gente ler e responder vocês todos. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.